Olá! Mas o que é isto? Vai Zervásio? Vai Zervásio? Vai Zervásio vai! Tu vais assim ou vem que eu vou te dizer como é que é? Mais ou menos desta maneira Vai Zervásio? São os teus anos? Vais cantar o ramp de Patarruano? Vai Zervásio? Posso trazer a minha cidade? Como é que isso faz? Vou buscar a minha dama na minha viatura A vida não pode ser só Agricultura Também tenho direito ao meu divertimento Eu não sou um jumento De larga a minha dama Se não quer te levar com essa chola Na tola Quando chego a casa dela Já estou cheio da fé E ela sai para fora e diz-me assim Eu nasci numa aldeia Não foi na cidade Aqui há muita com Sanguinidade Eu sei que a minha tia também é minha irmã Mas não é por isso que eu sou maluco Eu tenho uma ovelha E ela não me foge Aliás Foi assim que eu lhe apaguei E ela não me foge Foi lá no tal Gado bovino Tudo bem Gado caprino Nada contra Gado suíno Sim senhor Mas É com a minha ovelha que eu quero estar para o sabor Amor Namoro com uma ovelha que a todos fazem inveja Esta guia que em Verdes foi Isso Oh Viverta Ela é a minha ovelha e eu sou o seu carmeiro Mandei-a para ele e estou a tirar ela por dinheiro Quem esta menina O que é isso quando a gente pega agora? É com o perfume Que honra Que honra O negócio O negócio Que honra Que honra Que honra É com a подт Tesla Quatro vezes a calcinha Em conta de uma boa Maquia E de um monte de chão da fé Ela é o meu Perdoa Por isso Não faças pouco de quem é louco E amor Por uma micro-luminante Que me dá beijos E ainda quer Eijos Se eu ordenhar como deve ser Por isso Cuidado Com o que vai dizer Que eu não gosto dos texistas Polistes Vai pra casa Está a subir Gado bovino Tudo bem Gado caprino Não dá conta Gado suíno Sim senhor É com a minha abelha Que eu quero estar por favor É com a minha abelha Que eu quero estar por favor Eu creio que está com a tua abelha Que é isso? Vai pra nós Gado bovino Tudo bem Gado caprino Não dá conta Gado suíno Sim senhor Um mês É com a minha abelha Que eu quero estar por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Gado bovino Gado caprino Não dá conta Gado suíno Mas É com a minha abelha Que eu quero estar por favor É com a minha abelha Que eu quero estar por favor É com a minha abelha Que eu quero estar por favor Props niggas Props Props Pá Ouve lá niggas Tu és niggas Eu sou niggas E tu és niggas niggas Eu sou muita niggas niggas Sou tão niggas que até chateia niggas Não tu não és niggas niggas Não sou niggas niggas Fogo As cenas que eu já passei por ser niggas niggas O que é que tu passaste niggas? Cenas niggas Niggas Também eu niggas Represento tanto que até há quem diga Ui o que este niggas representa niggas A mim quando vou na rua dizem Olha aquele niggas a representar niggas Ah E o que é que tu representas niggas? Não sei Mas Pessoal O que é que é niggas? Sei lá Não faço ideia Também não sei Mas diz que é espetacular Props niggas Props Pá Ouve lá niggas Tu és niggas Eu sou niggas E tu és niggas niggas Eu sou muita niggas niggas Sou tão niggas que até chateia niggas Não tu não és niggas niggas Não sou niggas niggas Fogo As cenas que eu já passei por ser niggas niggas O que é que tu passaste niggas? Cenas niggas A mim, quando vou na rua, dizem Olha aquele niga a representar, niga! Ah, e o que é que tu representas, niga? Não sei. Pessoal, o que é que é niga? Sei lá, não faço ideia. Também não sei. Mas diz que é espetacular. Props, nigas! Props! Ouve lá, niga, tu és niga? Eu sou niga e tu és niga, niga. Eu sou muita niga, niga. Sou tão niga que até chateia, niga. Não, tu não és niga, niga. Não sou niga, niga. Fogo, as cenas que eu já passei por ser niga, niga. O que é que tu passaste, niga? Cenas, niga. Não, niga, tu não és niga, niga. Tu não representas, niga. Ah, isso é que represento, niga. Ouve lá, ô niga, eu não represento. Representas, niga? Ah, pois represento, nigas. Também eu, nigas. Represento tanto que até há quem niga. Ui, o que este niga representa, nigas? A mim, quando vou na rua, dizem Olha aquele niga a representar, niga! Ah, e o que é que tu representas, niga? Não sei. Pessoal, o que é que é niga? Sei lá, não faço ideia. Também não sei. Mas diz que é espetacular.